Nesse vídeo eu quero mostrar por que você tem que repudiar completamente a ideia de democracia. Primeiro argumento, eu não pedi, jamais, qualquer representante. Eu não preciso de representante para viver. Por representante, entenda, político. Eu desafio qualquer um a mostrar o nome de um político que lhe represente 100%. Eu duvido que alguém vai conseguir citar o nome. E qualquer político aqui é fácil de derrubar, é fácil de mostrar o erro. Nenhum político é capaz de representar plenamente alguém. E mesmo que fosse, a partir do momento que você diz que é uma votação coletiva, como é que esse político vai representar? Se ele não pode representar nenhuma pessoa, imagina representar milhões. Então a democracia falha já na essência. Não é uma questão de colocar gente honesta, ou gente bem intencionada, ou gente que é sábia, não é nada disso. O sistema é falho. Outra coisa, as pessoas citam aí o tal contrato social, contrato social de Rousseau, porque todos consentimos, e por isso que o Estado tem que existir. Balela, eu nunca consenti com nada. Não existe o contrato social, nunca assinei nada. E alguns chegam à canalícia de falar que, no momento que eu tenho um RG, um CPF, eu aceitei o contrato social. Bom, isso é o mesmo que falar assim, que no momento que eu decidi andar na rua e fui assaltado, o ladrão falar assim, você está na rua, você está exposto e agora aguenta, você aceitou isso, tem que aceitar o assalto. É basicamente isso, é o argumento do ladrão. Tanto é que vocês usam isso para justificar o roubo, que é o imposto, trabalham cinco meses ao ano só para pagar imposto. E eu não quero fazer isso, eu não quero. Eu tenho direito como indivíduo. Você pode pensar o contrário, mas você tem que respeitar a minha liberdade. E você não respeita. Além do que, a democracia é um sistema absolutamente perverso. Por quê? É conveniente para você, como indivíduo, defender a democracia, sendo que ela vai ser formada por diversos agentes armados para tirar dinheiro do meu bolso. Você não tem que fazer nada. Então você pode dormir tranquilo enquanto os outros estão fazendo o trabalho sujo para você. Agora eu quero ver você. Vamos tornar a coisa pessoal, sempre torne a coisa pessoal. Eu quero ver você chegar e tentar me roubar diretamente. Por que você não faz isso? É mais fácil defender o que os outros façam. Então, além de tudo, você é covarde. Por isso que você defende a democracia. Sistema de covardes. E sistema de escravos, como eu falei. Quem paga por algo que não quer é um escravo. Quem tem que fazer algo que não quer, um sistema baseado na coerção, é um sistema de escravos. Então só tem dois tipos de pessoas que se interessam por esse sistema. Ou o ignorante, que serve de escravo, de idiota útil, ou o sujeito que vai escravizar os outros. Os políticos e todos os burocratas que fazem parte do... Outro ponto é que a democracia, o Estado Democrático de Direito, na verdade, é apenas um conjunto, um monopólio de três poderes. O Legislativo, Executivo e o Judiciário. Mas quem disse que eles são, digamos assim, as únicas entidades capazes de produzir leis, executar leis e julgar leis? Julgar as pessoas. Inclusive, eles fazem isso muito mal. É irônico que muita gente fala contra monopólio, mas defende o Estado. Você está defendendo um monopólio e falando contra monopólios. Não faz sentido. O seu discurso é completamente incoerente. É monopólio sobre um território inteiro. Monopólio para criação, execução, julgamento de leis. Enfim, não tem sentido. E pior ainda aqueles que falam que precisa do Estado para combater monopólios. Mas como é que você precisa de um monopólio para combater outros? Então, seu argumento já é falho, já logo na origem. Outro problema da democracia é o imediatismo. Porque se o sujeito é eleito para ter um mandato, agora, por exemplo, de quatro anos, ele vai fazer de tudo para ter o ganho político máximo naqueles quatro anos. Ele não vai usar aquele tempo ou fazer projetos que vão transcender esse mandato, realmente pensando no que deve ser defendido, na liberdade individual, liberdade econômica, que é a única forma de ter prosperidade. Não, ele vai querer o ganho político máximo ali. Por isso que os políticos agem como baratas tontas. Outro problema, conflito social e parasitismo. Por quê? Porque a democracia promove o surgimento de diversos grupos de interesse. Então, você vai ter um grupo lá que defende Bolsa Família e outros que não querem isso, mas vão ser sacrificados em prol daqueles. Você tem outros que defendem as cotas, vão se mobilizar para conseguir que sejam aprovadas as cotas para benefício próprio, e outros vão ter que sacrificar por aqueles. Enfim, você tem uma série de grupos que vão se tornar inimigos. Se não tivesse o Estado, não tivesse a democracia, eles não seriam inimigos. Cada um ter que cuidar dos seus interesses e usar os seus próprios recursos, sem lesar ninguém, para atingir seus objetivos. A democracia é como se fosse um atalho para o ladrão. Ele não tem problema. Ah, eu tenho um objetivo aqui, eu tenho que ter um benefício agora, um direito. Vamos chamar de direito. Então, basta você se mobilizar, concentrar bastante energia ali, e você conquista, como eles usam aquele verbo, conquistar aquele direito, e dane-se quantas pessoas têm que se sacrificar para pagar aquele direito. Enfim, não interessa se não existe almoço grátis. Alguém vai pagar? Eu não conheço essas pessoas. O governo é o maior aparato coercitivo que existe, então ele que se vire para arrancar dinheiro para atender aquilo que eu quero. É só isso. Então, é um sistema cruel, antes de tudo. Isso também vai levar, vai reforçar o assistencialismo que a gente já vê. Então, os políticos vão tentar atender os grupos que terão maior probabilidade de votar neles. Tanto é que, por exemplo, você vê agora a profissão de político. Se você pegar o Lula, por exemplo, o Lula, ele já fracassou com o metalúrgico, perdeu um dedo. Nem para metalúrgico serve, só ele restou ser político. Então, ele tem que se agarrar nisso, porque se ele não for político, ele vai ser o quê? Outros aí que ficam durante vários mandatos. Quer dizer, então virou quase que um círculo vicioso, onde o sujeito não consegue fazer mais nada. O que esses sujeitos fariam no mercado? Seriam absolutamente medíocres ou abaixo de medíocres. E outro problema é a burocracia, porque é um sistema que não é baseado no lucro. Então, se você não tem preocupação em ter lucro, então você vai prestar o seu serviço público, entre aspas, de qualquer jeito. Inclusive, o que a gente chama de serviço público, ele é totalmente baseado no racionamento. Ou seja, quanto menos eles tiverem que atender, melhor. Porque a verba que eles vão receber é sempre a mesma. E um outro problema, eles vão receber aquela verba, eles nem têm estímulo para ser mais eficiente ou econômico. Porque se eles conseguirem economizar, aquela verba vai ser reduzida. E isso não interessa para eles. O que interessa é que a verba seja constante, que a eficiência deles dependa da quantidade de dinheiro que eles recebem. E assim, o resto vai ser você ficar o resto da vida assistindo na mídia. Ah, o hospital não atende bem, a polícia é ruim, não sei o que, não sei o que. É sempre assim, em qualquer lugar. Não é só no Brasil, não. Posso mostrar na Suécia, posso mostrar no Canadá. Em qualquer lugar, serviço público é ruim e leva ao racionamento. Se você não viu isso na prática, é porque você está num lugar que provavelmente a demanda é baixa ou a população é muito baixa. Implementa esse sistema lindo, maravilhoso na Índia ou na China, para você ver. Para quem defende o Estado do bem-estar social, pegue esse sistema, que seja da Noruega, e coloca na Índia e na China. Eu quero ver funcionar com um bilhão de pessoas. Não vai. Não tem como todos dependerem de todos. Entendeu? Isso aí vai colapsar completamente. Outro problema da democracia é o intervencionismo, intervenções estatais. Toda vez tem algum político com uma ideia mirabolante de como resolver algum problema também para ter ganho político. Eu já mostrei aqui diversos projetos que são completamente desastrados e só atrapalham o mercado. A gente deveria seguir no sentido da liberdade econômica. O Estado atua contra a liberdade econômica. Por exemplo, está tendo assalto em banco. Ah, então a saídinha de banco. Então vamos proibir o celular em banco. Quer dizer, eles atacam o sintoma e não a causa. Lembra do Jorge Ato que queria proibir garupa de moto? Tem tantos projetos aí que a gente já criticou e isso é inerente à democracia. Em todas as democracias tem isso. Então é um sistema que ninguém pode confiar. Outra grande mentira é falar que um governo governa pra todos. Além dos programas que eu citei, ainda tem mais essa balela. Por exemplo, você vê nas eleições de 2010, o Alckmin em São Paulo foi eleito com pouco mais de 50% dos votos. Quer dizer, como é que ele vai governar pra todos sendo eleito pela metade? Ele vai governar com interesse próprio. Ele vai buscar ganho político. O mesmo com a Dilma. Foi eleito com 56% dos votos. Quer dizer, uma pequena margem de mais da metade e pronto. O sujeito tá eleito, né? E a outra metade? A outra metade fica chupando o dedo? Fica esperando? Um outro defeito da democracia é que ela exige que todo mundo fique absolutamente informado sobre coisas que não acrescentarão nada na vida dela. Ou seja, ela tem que ler sobre projetos, tem que ler sobre tudo que o governo tá fazendo. Enfim, as pessoas não estão interessadas nisso. E eu até dou razão pra elas, porque elas têm que cuidar da vida delas. Elas têm que buscar ganhar dinheiro, realizar seus sonhos, etc. Elas não têm que ficar preocupadas com se o ministro do Supremo vai aceitar ou não embargos infringentes. O que isso vai acrescentar pra vida dela? Nada, né? Mas quem é coletivista, a mente coletivista, ele acha lindo que todos fiquem envolvidos. Como se fosse uma festa democrática que você é obrigado a participar. Se você não participar, o azar vai ser o seu. Mas eu não quero participar dessa festa, eu nunca pedi, entendeu? Não gosto dessa festa. Se você quiser fazer essa festa, faça sozinho no seu ambiente privado. Seja feliz, mas não me envolva. E finalmente, um problema que hoje eu tô convencido, que é eterno, que é a corrupção. A corrupção sempre vai acontecer em todas as democracias. A democracia é como, vamos fazer a analogia, como um carro alugado. Quem é que vai cuidar tão bem de um carro alugado, da mesma forma que você cuida do seu carro, do seu próprio carro? Ninguém. Você não tá nem aí, porque não é seu mesmo. Então você vai usar, abusar e ponto final. Então, quem conseguiu entrar no sistema, quem foi eleito, ou quem passou num concurso, ou quem é comissionado, o cara vai aproveitar o máximo enquanto ele estiver ali. Porque, pra que ele vai ter zelo pelo dinheiro público? Não é dele, né? Inclusive, a própria ideia de dinheiro público tá errada. O que é público não é de ninguém. Então, salve-se quem puder. É esse o sistema. E um outro ponto final que eu queria criticar é quem fala que, ah, o sistema democrático exige, né, uma paciência, porque a mudança é lenta e gradual. Acontece o seguinte, eu só tenho essa vida, tá? E eu não vou ficar me sacrificando pelo país ou sacrificando por tudo, né? Até a morte pra quê? Eu vou ganhar o quê? Qual é o benefício que eu vou ter? Aí sempre vai aparecer algum coletivista falando que eu tenho que me sacrificar, né? Eu sou obrigado a me sacrificar pelas gerações futuras. Aí eu pergunto, o que é que as gerações futuras fizeram por mim? Nada, né? Eu vou me sacrificar por alguém que nem sequer nasceu, nem sei se vai nascer, não é? Por quê? Agora me transformaram num animal sacrificável, é isso? Contanto que eu não viole os direitos naturais, a vida, liberdade e propriedade das pessoas que hoje existem, eu não tenho que me sacrificar por ninguém, tá? E você não tem direito nenhum. De praticar a coerção contra mim, pra que eu me sacrifique por quem quer que seja. Ainda mais quem não nasceu. Então esse argumento aí é completamente furado, um dos piores argumentos que você poderia dar pra justificar a coerção aí que você, como coletivista, apoia contra pessoas pacíficas. Então, se você quer ler mais sobre tudo isso, veja na descrição do vídeo. Eu também recomendo esse livro, Democracia e o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoop. Quem quiser ver meu vídeo sobre anarcocapitalismo, anarcocapitalismo ou futuro. E é isso, absorva novas ideias, tá? Faça um esforço mental, porque as pessoas que ainda insistem em defender a democracia, elas não, elas são acomodadas, elas não fizeram esse esforço pra perceber que elas não precisam de democracia. Democracia, o poder do povo, isso aí é um termo extremamente enganador. Porque você projeta a sua vontade como parte integrante do povo, mas na verdade o coletivismo vai massacrar o indivíduo. Então você tá dando um tiro no pé, mas bem dado. Então muito cuidado quando você defende a democracia. Defenda o indivíduo, não o coletivismo. Então, vamos lá.